Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aqui o vídeo de hoje, gente, vocês já puderam perceber Que é pra falar do meu curso, né Todo vídeo que eu vim falar do curso Eu vim assim, caracterizada Porque eu achei que fica mais bonitinho, tá bom? Então, amores, eu faço o curso de estética É um técnico em estética E muita gente sabe que eu faço Na escola o objetivo Que pra quem é de Caxias fica lá na 25 Ela é uma instituição Ela é uma instituição nova Mas ela tem tudo, gente Tem tudo certinho Eu não tenho o que reclamar em relação à instituição Sabe, ela é bem correta em relação a tudo Eu não tenho o que reclamar dela Porque é uma instituição nova Muita gente perguntou Bruna, mas lá é confiável? O que você tá achando? Então, eu tô gostando Tem tudo certinho Eles vão avisar Sempre quando tem alguma coisa Quando troca de... Por exemplo Só esse tempo que eu tô lá Tô lá há 4 meses Já trocou duas vezes de diretora, né Então, eles vão sempre Vão lá Avisam tudo direitinho Então, eu tô gostando sim Tô achando que ela é uma escola boa Em relação aos aparelhos Eles falam que eles disponibilizam Um aparelho pra gente Sendo... Eles até disponibilizam, gente Mas não uma quantidade tão boa, né Porque... Por exemplo, a minha turma Acho que tem 20 e poucos alunos Ou 20 20 e pouquinhos E, por exemplo, só tem duas termocera Então, eles sempre pedem pra gente comprar Do nosso bolso e tal Eu acredito que seria bom se eles disponibilizassem mais Óbvio que eles não iriam disponibilizar 20 Mas pelo menos 10... 10 não 5 5 tava bom, entendeu? A quantidade maior E em relação aos equipamentos de lá Eu acredito que, assim, são de boa qualidade O problema são os próprios alunos Que não mantêm os equipamentos limpos, entendeu? Mas em relação ao curso Ele é um curso bom, gente Tô gostando muito E eu vim falar um pouquinho Sobre o que eu estudei No primeiro módulo Eu tô agora no segundo módulo Eu comecei essa semana no segundo módulo Eu faço curso duas vezes na semana E o horário do meu curso É de duas às cinco horas Então são só três Três horas de curso E 15 minutos de intervalo Então é... É... É algo, assim, que não... Não pega muito o meu tempo Porque é só duas vezes na semana Mas também tem os sábados Que eu acredito que seja integral Não sei lhe dizer Então, gente Eu vou falar pra vocês O meu primeiro módulo O primeiro módulo que eu tive Foi biossegurança com psicologia Foi o primeiro módulo que eu aprendi Biossegurança é mais em relação a equipamentos É... Em relação a equipamentos que a gente tem que usar EPI, né? Que são toca, luva É mais em relação a segurança mesmo Da gente Do profissional mesmo E psicologia foi algo, assim, que eu achei super interessante Porque eu gosto muito de psicologia E sem dúvidas Até o momento foi A que eu mais gostei foi psicologia Porque a gente aprende, assim A como se importar com o cliente É... Entender também Sabe? As pessoas A se colocar no lugar do outro Porque a gente vai lidar com o público Então a gente tem que ter paciência A gente tem que saber lidar com o público Entendeu? Então tem que se manter, assim A calma E... E teve... Acho que aquele dia foi 3 meses Acabou agora 3 meses Anatomia, gente Anatomia é você Entender o teu corpo humano E eu acho que foi assim Que eu mais tive dificuldade Foi a anatomia Tanto é que eu fiquei de recuperação nela Eu... Eu passava, assim Rasgando nas médias Lá a média é 6 6 ou 7 Não sei dizer Não sei confirmar Mas é entre 6 e 7 Eu sempre passava, assim Rasgando em anatomia Porque, sinceramente É algo que... É difícil Pelo menos pra mim é Porque a gente tem que entender Tudo em relação ao corpo humano Sabe? Sistema respiratório Sistema digestório É... Sistema cardiovascular Musculatório É muita coisa E... Eu fiz hoje a recuperação E eu, graças a Deus Passei Passei E na recuperação Eu não tinha que tirar, por exemplo Eu tirei 3 na prova E eu tinha que tirar, por exemplo, 4 Pra ficar com 7 Não Você tem que tirar 7 no mínimo na prova Senão você é reprovado E vai voltar Em outra turma Só nessa matéria Entendeu? Graças a Deus Eu passei a anatomia, gente Mas nada que Se você pegar realmente pra estudar Você não consiga passar, tá? Foi realmente Bem de caso meu Porque eu Eu vi que a matéria era difícil Mas aí eu deixei as coisas pessoais Atrapalhar Na... Na minha... Na minha área, assim Profissional Vamos dizer Eu tive também gestão empreendedora Que foi bem... Bem... Bem basiquinho Que é falar sobre empreendedorismo, né, gente Pra gente fazer... Pra gente ter o nosso próprio negócio Falar mais em relação a isso E por último que eu tive foi a depilação Depilação foi bastante tempinho também Eu tive acho que 2 meses de depilação Não lembro Mas depilação eu aprendi bastante Que na verdade não é depilação É epilação agora o nome Depilação é quando o pelo é cortado Epilação é quando o pelo é arrancado da raiz Então a gente arranca o pelo na cera Então eu aprendi a depilar na cera Então no curso depilamos bulso, axila, virilha e ânus também Então eu tive tudo isso no curso E em relação a equipamento, gente Então como eu falei Eles disponibilizam poucas quantidades Mas a professora pede pra você comprar o teu É bom você comprar o teu Eu como não quero trabalhar com depilação Na verdade eu ainda não sei Mas não quero Não comprei nenhum equipamento agora Não comprei termoseira E eu não comprei o rolão Porque eu não sei se eu quero trabalhar com isso ainda Quando eu tiver certeza eu vou lá e compro Porque são produtos que você tem que utilizar Não adianta você investir E ficar na parada na tua casa Você tem que ter uso, sabe Mas o curso já colocou a depilação bem assim no início Pra pessoa mesmo poder pagar o curso Por exemplo, já estou fazendo depilação, tá Então as pessoas vão ficar sabendo E você já vai guardando seu dinheirinho pra pagar a mensalidade Então eu gostei bastante disso também no curso Porque eles colocaram a depilação Que é algo que te dá um retorno Logo no início, entendeu, do curso No início, entre aspas, né Porque eu considero ainda no início Porque eu tenho 4 meses de curso Sendo que eu termino o curso só em outubro do ano que vem É 1 ano e 6 meses de curso E agora eu entrei em análise da face E coisa de metodologia geral Então assim, não tenho muita coisa pra falar Análise da face eu tô gostando bastante Que, por exemplo, o professor já até acabou de passar um trabalho pra gente Fazer no... Pra entregar semana que vem Que é pra gente falar um pouco sobre Protetor solar Que é algo que a gente tem que usar diariamente E que muitas pessoas simplesmente não ligam muito pra isso E também falar sobre acne A gente vai entender, sabe O grau de acne Porque são vários graus Até... Até até onde uma esteticista pode tratar Porque tem um certo grau que é só com uma dermatologista mesmo De quem entende realmente de pele Então é isso, amores É isso que eu tenho pra falar pra vocês Se vocês estão em dúvida de fazer o curso Façam, gente Porque eu tô gostando bastante É um curso barato Sim, é um curso barato A mensalidade não é cara Eu pago 100 reais de mensalidade Eu falo mesmo porque aqui eu falo tudo Eu pago 100 reais de mensalidade Porém não é só isso que tu vai gastar No curso ele pede bastante Na aula de anatomia Toda vez que eu tinha aula Que foi as aulas de sexta Durante 3 meses, gente Eu tirava xerox Toda vez E xerox é tipo 2 3 reais 3,50 Mas no final Você vai ver que gastou um dinheirinho Fora também que tem lanche Passar E você tem que ter um dinheirinho a mais, sabe O curso tá barato, tá barato E fora os equipamentos que você tem que comprar Por exemplo, os equipamentos descartáveis Tu vai ter que ter Ter o assinco pra você Você precisa comprar de início mesmo Que é o essencial Que eles não disponibilizam Esses equipamentos pessoais Quais são esses, né Eu falo a touca A máscara As luvas Até mesmo o jaleco, gente O jaleco a gente mesmo que compra, né Eu acredito que seja em todo curso E é isso Eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida de vocês Se ficou com alguma dúvida Me deixe aqui embaixo nos comentários Um grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau